Vamos falar um pouco de ciência? A ação do óxido nítrico na germinação e no crescimento inicial do alface sob estresse hídrico. Meu nome é Yasmin, eu sou aluna de doutorado do Programa de Biologia Vegetal da UFIS e eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre o trabalho que eu desenvolvo na minha pesquisa. A germinação nada mais é do que a retomada de crescimento do embrião que vem dentro da semente. E o crescimento inicial é esse processo do início de formação e saída das folhas. Vários fatores podem interferir no desenvolvimento inicial do vegetal. E um deles é o estresse hídrico, que é a escassez de água no momento de embebição da semente, por exemplo. Nessa pesquisa a gente utiliza como material vegetal o alface do tipo americano mesmo, da variedade Grandes Lagos. E qual é a ideia básica dessa pesquisa, afinal de contas? Então a gente faz assim, a gente submete a semente de alface a um estresse hídrico causado pelo PEG e depois aplica nele o SNP, que vai fornecer à semente tanto o óxido nítrico como o cianeto. E aí que vem a questão da pesquisa. Qual dos dois é realmente responsável pelos efeitos benéficos à planta? Para conseguirmos ter uma resposta clara para essa pergunta, vamos aplicar também o PTIO, que é um produto responsável pelo sequestro do óxido nítrico disponível. Então teremos basicamente dois tratamentos. Um com apenas o SNP, que vai fornecer à planta óxido nítrico e cianeto. E outro tratamento com o SNP e o PTIO, que vai retirar a possibilidade da planta de usar o óxido nítrico. Assim, ela só vai ter o cianeto disponível. A realização de uma pesquisa desse tipo, doutorado, por exemplo, vai desde a montagem ao questionamento, ao pensamento das hipóteses, à montagem dos experimentos, à coleta de dados, à análise desses dados, ao processamento desses dados, à escrita, à elaboração, à divulgação científica. Então, todo esse processo, ele demanda tempo e dedicação. E esse processo é de extrema importância, tanto para quem faz pesquisa, quanto para a comunidade que recebe a pesquisa. Porque a ciência não é só para a gente que está dentro da escola, dentro da academia. A ciência é para todos.